E aí galera, como você está? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e vindo a mais um vlog do Rodrigão Música 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 Duas semanas sem vídeo, eu sei galera, porém eu não vivo de Youtube, então eu preciso trabalhar Eu precisei trabalhar, primeiramente eu quero agradecer a galera que me deu uma força aqui, eu tava mudando Eu postei no meu Instagram, você consegue no meu Instagram, na arroba rodrigo.veronese Que você fica por dentro das coisas que tá acontecendo da minha vida, então eu quero agradecer os meus inscritos Que eu não sei lá que tava precisando de uma força, choveu, a galera foi lá em peso, ó Eu amo vocês, tamo junto, eu não tenho inscritos, eu tenho amigos Então hoje o vídeo é muito especial, rapaziada, hoje eu tô aqui que é Paulinha, oi Paulinha Oi gente Nós, hein, pra eles Tô bom Ninguém te conhece ainda Ninguém me conhece, hein Não Rapaziada, é o seguinte, a Paulinha tava atrás de um carro velho, né, carro de pobre, né Você tá ligado que aqui só tem carro de pobre E ela só tinha 400 conto Nós fomos no Hellbanks of America, não achamos nada Fomos dois dias lá, tava tudo caro, e além de tá tudo caro, só tinha porcaria Realmente, o Hellbanks of America, às vezes não tem nada, mas às vezes tem muita coisa boa Infelizmente, não foi o dia dela, nós não achamos nada de bom lá Ela quer um carrinho velho, carrinho de pobre Então, o que acontece, eu fui nesses marketplace aí do Facebook Esses bazar aí de região, sabe Quando você mora em uma certa região aqui nos Estados Unidos Sempre no Facebook aparece, assim, essas opções de mercado virtual Então, a gente viu um carrinho lá de 400 dólares Então, a gente comprou o carrinho, agora ela tá toda felizinha aqui Ela tá felizinha no seu primeiro carro? Claro Fala quantos aninhos você tem, Paulinha? Tenho 20 anos Tem 20 anos É o primeiro carro dela na América Então, não é aqueles carros, tá ligado, né, velho? Ela queria um Cadillacão que nem o meu, mas o Cadillac é o único, velho Só existe o meu nessa vida É, ué Então, nós não achamos, não Nós não achamos, nós não achamos Cadillac nem o meu A gente pegou um Centra E nós pagamos 350 dólares e ainda ganhou 50 dólares, hein De lucro, hein Ganhou 50 dólares de lucro Nós já fizemos o emplacamento dele Colocamos, agora vai fazer um test drive Tá com uns podrezinhos do lado Mas tá ligado, né, coisa de pobre E você sabe como que é, né Quando tem dinheiro é isso mesmo que acontece Olha os mimizeiros de plantão Eu falo pobre porque é uma brincadeira Só que aqui você só vê coisa barata Só coisa de pobre mesmo, tá ligado? Porque não é pobre, negócio de coisa simples É isso mesmo Então, antes de começar o vídeo, pessoal Se inscreve no canal Deixa aquele like Vai comentando aí Porque essa semana vai estar recheada de vídeos E como eu já mudei Então agora eu vou ter tempo Pra mostrar pra vocês as coisas Os vídeos voltarão ao normal Uma vez por semana Um vídeo Ou talvez dois Talvez três Mas vai depender do meu trabalho Como eu falei pra vocês antes Eu trabalho e muito aqui nos Estados Unidos O que eu faço pra vocês É de coração Eu não faço nenhum tipo de assessoria Eu não faço nenhum Não pego você no aeroporto Nada, nada, nada Tudo que você vê aqui É de coração E o tempo livre que eu tenho Eu tiro pra gravar vídeo pra vocês Com o maior carinho Então eu não faço nenhum tipo Nunca fiz E nunca farei nenhum tipo de assessoria Nos Estados Unidos Tá bom? Então vamos com a gente Vamos ver o carrinho que ela comprou Primeiro carrinho dela E eu acho que vocês vão gostar 20 anos de idade Já que o seu primeiro carrinho de pobre Então pelo menos quitado Não entrou em dívida E nada Acho que vocês vão curtir pra caramba Fica com a gente aí Estamos chegando aqui E já damos de cara com o carrinho Vamos ver aqui Vamos baixar o vidro Olha só rapaziada É pra vocês verem o carrinho que a gente achou Por 350 pilas Vamos dar a volta Vou encostar o carro pra vocês verem o carrinho dela Rapaziada Quando você deixa teu orgulho De ter carro novo Que essas paradas Assim que você acabou de chegar Você sabe que a sua situação Tá difícil E tipo Você não tem grana Você tá mudando de vida Sabe? Eu acho que Se você deixar isso de lado Aqui não importa Se você tem dinheiro Se você não tem dinheiro Se você tem carro velho Se você tem carro novo Se você tiver que conquistar as pessoas Vai ser por ser você mesmo Então esqueça esse negócio De querer pagar pau pros outros Com carro novo Sabe? Eu acho que um carrinho Igual a esse daqui Que a gente vai mostrar pra vocês É o suficiente Pra quem tá chegando agora Não precisa mais que isso Olha a caranguinha Velho Tá tudo descascadinho Né cara Aqui tipo assim Olha aqui Passou na sticker Tá vendo? Tá passando a inspeção Tá vendo rapaziada? Isso aqui ó Olha só Isso aqui é apenas uma massinha de nada E a gente vai fazer Eu vou isolar aqui E a gente vai dar um sprayzinho Ok? Demorou Olha só Olha só A gente vai dar um sprayzinho aqui Vou meter aqui A gente vai meter uma fita aqui Pra não manchar a pintura aqui Vamos ver aqui atrás do carro Que tá bonitinho Isso aqui Bonito Esse aqui é um Nissan Sentra Olha só Que bonitinho pessoal Tá queimado né Tá queimado Mais nada com a pinturinha aqui De spray A gente arruma isso aí ó Os pneuzinho bom Tá vendo ó Olha só Vamos entrar pra dentro hein Olha a frentinha do bicho Que bonitinho ó Por favor Vamos entrar no teu carro Vamos fazer ó Tem alarme no carro velho Tem alarme Tem alarme no carro Você tá feliz com o seu primeiro acaranga? Com certeza Mas muitos rolês vai rolar nele? Claro Todo dia O pobre fica fazendo qualquer coisa né Até aí já saiu na testa É? Você é uma das minhas então né Pobre que nem eu Assim que a gente gosta Vamos ver como que tá por dentro Aqui é automático Não é parada velho Vamos mostrar o carrinho pra eles Olha aí ó Olha velho Que bonitinho o carro mano Tudo completo É completinho? É completinho? Completinho Tá deixando o que? Olha aí ó Deixa eu ver a chave Olha aí ó Fala a verdade velho Tá bom pra quem tá começando ou não tá? Tá ótimo Precisa mais que isso pra ir trabalhar Não precisa nada Dá pra fazer qualquer coisa É ou não é? Fazer compra Fazer compra Viajar Por que que você tá meio tímida aqui? Você tá ligado que a gente aqui é pobre né? Ah não Olha só pessoal Esse aqui é o carrinho que ela comprou Que a gente comprou pra ela conseguir achar né E aqui tem muitos desses aqui Sabe que o povo vai jogar no carro velho? Aí né Pega e não deixa jogar não Mas pega pra nós Quando o carrinho tá bom Quando a gente sabe como o carrinho tá bom Vamos dar a ligar ele aqui agora Olha que filé velho Olha o barulhinho Vamos no caputo desse carro aqui pra nós ver? Olha os entendedores aí Ai acho que é aqui Ela não tá quebrada não Aqui é completo Como vocês podem ver Vamos abrir o motorzinho Olha o cadilaqueira Esse cadilaqueira aqui Fala a verdade rapaziada Olha o cadilaqueira do Digão aqui ó Ela é que nem o cadilaqueira né Mas não é chamo Vai isso aqui mesmo Aqui pessoal Olha o motorzinho Tá sujinho Mas ó Tá filézinho Tá sequinho Tá vendo ó Como vocês podem ver Tá funcionando perfeito Olha lá ó Eu nem sei onde que vai aquele barulhinho Mas olha o que vocês vêm aqui ó Tá bonitinho Não precisa mais que isso Bateria funcionando Alternador funcionando Pagou 350 dólares né 50 dólares que eu dei Tipo o cara Mas olha ó Não tá dando problema nenhum Tá funcionando normal Passou na inspeção Dá pra ir trabalhar aí Voltar um carro econômico Agora vamos dar um rolê nele né Pra gente ver como é que tá Andando essa criança aí Dê ela que vai no piloto agora né Detalhe Ela tá tirando a habilitação dela ainda Viu pessoal Então por favor Não estranhe Eu tenho seguro de vida não Felicidade da garota gente 20 anos de idade Quando você comprar um carrinho desse No Brasil hein Nunca na vida Jamais Então tá no carrinho dela Rapaziada aí Toda felizona E é isso aí rapaziada Quer mostrar pra vocês Que aqui com pouca coisa Você consegue também Ter acesso a tudo isso Não precisa de luxo E ela tá aqui toda felizona Com o carrinho dela Baratão Não vai prejudicar o bolso dela E tamo aí ó Mais uma felizona Mais uma pobre felizona Olha só Ela tá nervosa Que é o primeiro carrinho dela Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo É só um vídeo demonstrativo mesmo Pra vocês Que sempre tem coisa barata né Que você consegue ter as coisas aqui Que conforme o teu bolso manda né Então espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o seu like Deixa o comentário Me desculpe o atraso dos vídeos Essa semana volta ao normal Todos os meus vídeos Essa semana Eu vou fazer live Vai ter muita coisa legal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui